Koichi Wakwabi é um compositor japonês, arranjador e trombonista, ao qual nos brindou com a composição dessa linda canção. E com a participação especial de Nicolas Botelho, percussionista da banda, da corporação musical Vila Lobos, ouçamos um guia para a técnica avançada. O que é isso? 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 O que é isso?